O Brasil não é só o país do futebol. Nossos atletas vêm se destacando cada vez mais em vários esportes e alguns acabam desviando o caminho e passam pelo cinema. No Cine Vitor dessa semana vamos falar do filme A Grande Vitória que mostra a vida do judoca Max Trombini. Além disso, tem uma entrevista com a divertida Sabrina Sato que faz parte do elenco do filme. E tem mais no quadro Cine Dicas, Moacir Franco, Felipe Fogosi, Tato Gabos Mendes e o próprio Max Trombini falando do longa. O programa está imperdível. Bom, convidado especial hoje no Cine Vitor, Sabrina Sato, agora é atriz. E aí, Sabrina, como é que foi se ver na telona depois do filme Pronto? Ai, Vitor, eu gostei, assim, eu fiquei surpresa até com o resultado, assim. Mas eu não vi, assim, totalmente pronto ainda. Eu vou ver hoje à noite só. Agora você vai passar isso depois só? Já assisti e está aprovada já. Já está aprovada. Você já aprovou? Aprovada. Ou se aprovou, está tudo certo. Mas a família também falou que ficou bem surpresa. Todo mundo, meu pai, minha mãe, todo mundo que viu. E eu vou assistir hoje à noite. Mas eu não gosto muito de me ver, eu tenho um pouco de vergonha. Ela vai estar no escuro, ninguém vai ver a tua reação. Não, tem sempre um que olha para a sua cara, assim, na hora. Fecha uma pipoca. E tem pretensão de fazer outros filmes, agora que já pegou o gostinho? Porque esse não é o primeiro filme que tu fez, né? Então, vão vir outros aí. Tem pretensão de continuar a carreira de atriz? Ah, é claro que eu tenho. Agora eu quero trabalhar com o Rodrigo Santoro, quero trabalhar com o Wagner Moura, quero... Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos devagar. Eu gosto muito de cinema. Eu amo cinema, na verdade. Mas eu gosto mais de assistir, tudo. E eu não sei, assim, tem que se dedicar, tem que se doar, tem que ter uma entrega gigantesca. Agora eu estou gripada, trabalhando igual uma doida. Mas em função do programa de TV, mas eu sou fã de cinema. Tenho vontade de fazer assim. Eu adoro esses desafios, você poder ver outras pessoas, né? Muito bacana, é muito mágico isso. Bom, então para encerrar, deixa um recado para a galera que está assistindo o Cine Vitor, convidando o pessoal para assistir a Grande Vitória. Galera que está assistindo o Cine Vitor, ó, bora assistir aqui, ó, a Grande Vitória. Tá bom? Espero todos vocês no cinema, gente. Uma Sabrina que vocês nunca viram. É Alice, né? Beijo, gente. Valeu, Sabrina. Obrigada. Obrigada. Obrigadão, Vitor. Ficou com vontade de ver a Sabrina nas telonas? Então, para te deixar com mais vontade ainda, confira o recado do elenco do filme A Grande Vitória no quadro Cine Dicas. Alô, galera do Cine Vitor. Aqui é o Max Trombini. Convido a todos, dia 8 de maio, a estreia de A Grande Vitória. Um filme que fala sobre a minha vida, sobre superação. Um filme que traz uma mensagem bonita de vida. Eu espero todos vocês lá e obrigado aí pela força. Abração. Eu sou o Tato Gabos Mendes e eu participo do filme A Grande Vitória. Venho convidar vocês para que não percam esse filme, que vocês vão gostar em todos os cinemas a partir do dia 8. Um grande abraço. Olha, eu convido vocês a virem urgente assistir A Grande Vitória, porque tem vitória para todo mundo. Tem a vitória dos ricos, a vitória dos pobres. Estou falando dos atores, porque tem gente aí muito rica que apareceu nesse filme só em cena glamourosa. E tem atores ferrados, que nem eu, que nem a Suzana, que passamos uns mal moucados no meio do mato, lutando contra o Pernilong. Vale a pena você ver A Grande Vitória, nossa, contra os Pernilongos. E aí, pessoal do Cine Vitor. Quero convidar vocês para assistir A Grande Vitória, um filme muito legal. Quem gosta daquela linha rock, enfim, um filme sobre judô, que é um esporte que a gente gosta bastante no Brasil. Mas, muito além disso, tem uma história super bonita. Então, vale a pena, dia 8 de maio, estreia. E convido vocês para assistir. Obrigado, um beijo. Gostou do programa? Então, deixe seu recado aqui no www.cinevitor.com.br Semana que vem, a gente volta. Tchau! 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 Tchau!